Bom, nós estamos aqui com o Nilton Ropelato, ex-atleta do clube e ele vai avaliar para nós a importância do terceiro encontro dos ex-atletas. Com a palavra, o homenageado. Eu tenho sempre comunicado com o pessoal, comentado que o Botafogo tem o que poucos clubes têm em Jaraguá do Sul hoje, que é uma história, uma história antiga, principalmente falando-se em futebol. Eu acho que está aí os registros, está aí toda essa história para comprovar isso. E eu espero que esse encontro continue acontecendo, como eu falei antes, não só como um número. Primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, mas sim que seja um encontro marcante. Que as pessoas que fizeram essa história, que participem, que venham. E a gente vai procurar até, comentando contigo, se organizar para que nas próximas vezes a gente tenha mais frequência do pessoal ainda do que já teve hoje, que foi muito boa. O pessoal participou e eu acho que esse pode ser um dos grandes festividades de Jaraguá do Sul. Certo. O Botafogo completa agora, dia 20, 61 anos de história. Qual a sua mensagem? Olha, a minha mensagem é de saudades. Já fiz parte dessa história, faço parte dessa história. E a minha mensagem é que quem continuar fazendo parte desse clube, a diretoria, que venha permanecendo a fazer isso, resgatando a história, sim, mas também dar continuidade a esse projeto. Tá certo, então. Obrigado.